A gente vem falando bastante do transporte coletivo na região, Catanduva é um problema muito grande e Prudente também tem uma polêmica. E após o fim do prazo de 48 horas, a Prefeitura informou que a Prudente Urbano, responsável pelo transporte público na cidade, não pagou as parcelas da outorga, que é a concessão do serviço. De acordo com o Executivo, a empresa protocolou um documento propondo um acordo. Na próxima segunda-feira, a Secretaria de Assuntos Jurídicos vai analisar as medidas que serão adotadas nesse caso. A empresa informou que o prazo dado era para comprovar o pagamento dos meses anteriores e não liquidar a dívida. Segundo a Prefeitura, o valor previsto no contrato é de R$ 3 milhões, que deve ser quitado em 36 parcelas de R$ 83 mil cada uma delas.